Fala galera, bom dia, bom dia galera, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo de boa Galera, quero mostrar pra vocês o resultado que ficou o bolo, bolo Aquele bolinho que eu tava fazendo, que eu mostrei pra vocês o ingrediente E agora eu vou cortar ele E vocês ficam aí, viu? Fica aí, deixa sua nota Como é que ele, se ele ficou bom Agora nós vamos cortar ele É só pegar, vem aqui, aquele bichinho que chama, como é o nome? Tripé Pegar ele aqui, viu? Pegar ele aqui É pra mim botar aqui Colocar ele aqui Que é pra mim poder cortar o Olha aí, vou botar o tripé aqui Que é pra mim poder cortar o bolo pra vocês verem, viu? Aí, viu? Aí, muito bom Agora eu vou cortar o bolo Pra vocês ficarem E aí eu vou deixar a nota de vocês aí Deixa a nota de vocês aí De 0 a 10 O que vocês estão achando do bolo Né, mãe? Tá achando na linha, moxa, tu tá jangadão E aí, mãe? Tá tudo bem aí com a senhora? Galera, vou aqui começar aqui Cortar esse bolo Vocês já deixam a nota de vocês aí, ó Vou colocar dentro dessa varia Cadê? Olha a espátula aqui, ó Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que ficou o bolo, viu? Olha aí Vamos cortar Vou cortar assim primeiro Ó, mas ficou macio Ó Você vai levar de um bolinho, mãe? Não Galera, mãe Hoje em tá muito bem Olha que bolo gostoso, né? Eles vão deixar secar Seria mais, né? Não vai acabar Tá vendo aí, família? Como foi que ficou? Não sei se ficou bom, não Mas Já tô cortando, galera Aí, ó Aí, ó Deixa eu ver aqui Olha Olha, família Que maravilha Dá uma olhada nesse bolo aqui Que maravilha de bolo, viu? Botando aqui Família Mas ficou gostoso Olha Olha, família Crocantezinho Uma coisa mais linda do mundo É Eu sou bom pra fazer bolo Tá vendo, família? Como é que é o bolo? Família Eu lavei as mãos, viu? Olha aí, família Que maravilha Lindo demais Viu? Eu botei uma camisinha ainda Aqui no meio Pra ficar melhor Olha aí, galera Ninguém disse Que é aquele bolo Que eu tava batendo Olha que coisa maravilhosa Não Pense num trem gostoso Que vai ficar Que ficou, né? Ainda não experimentei, não Vou Experimentar mais tarde Olha aí, família Olha o tamanho E rende E rendeu muito Rendeu bem Deixa eu ver um pedacinho Hum Família Hum Acho que tá gostoso Hum Acho que tá gostoso Olha Deixa eu ver um pedacinho aqui Hum Muito gostoso E rende, ó, família Rende muito, ó Fogandozinho da mãe Chega a pita Na hora que tá pronto Pip Olha Olha como é que tá Olha 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 Maravilha Vou botar essa vida vazia Porque só não Não dá não Parece que ficou Uhum Então, aqui tá gostoso demais Agora eu vou colocar nessa outra vazia também Olha Uma maravilha Deixa aí nos comentários O que vocês acham Se vocês acham que ficou bom Porque eu mesmo tô achando é bom Foi muito bom Gostei muito Ficou muito gostoso E ainda com essas canelinhas aqui Cravinho, né Cravinho E com esses cravinho da Índia Ainda cravo da Índia Ficou bom demais Canela Não sei como é o nome disso Mas, ó Hum Delícia Ficou uma maravilha Fala pra mim aí Se ficou gostoso Olha Esse aqui Esse pretinho aqui É aquele pichinho Canela Cravinho Não sei como é o nome Não sei que eu coloquei Mas ficou uma maravilha De bom Viu? Ó Maravilha de bom Ficou uma maravilha de bom Olha aí E agora nós vamos ver aqui Esse aí Mas ficou gostoso Olha aí Maravilha Muito gostoso Hum Ficou bom, família Família Olha o quanto que rendeu Olha, ficou tudo sujo Olha aí como ficou bom Não Ficou uma maravilha Esse bolo Olha o tanto que deu, família Ó Deu esse E deu esse Tá, ó Ficou bom Muito gostoso E é isso aí, galera Família Curte, comenta Compartilha Tamo junto Deixa o like Se inscreve aí no canal Ativa aquele sininhozinho E vamos que vamos Vamos trabalhar Vamos que vai dar tudo certo Fiz aí um bolozinho pra vocês Fiz no começo Mostrei pra vocês lá os ingredientes E agora Terminei de fazer ele agora Assou bacaninha Agora tô mostrando pra vocês Depois de pronto E agora é só Se deliciar Cafézinho com leite E é tudo de bom E é isso aí Tamo junto Manhã tá com lá Tá vendo manhã lá Manhã tá lá fora Viu Tamo junto Curte, comenta Compartilha E é isso aí Até o próximo vídeo, galera Galera E aí E aí